Eu não sei como é que está a sua cama agora, não sei, não tenho ideia. Se você já passou pelo Imi Marta, com certeza ela está bonita. Se não passou, olha como ela pode ficar. Gente, olha que gostoso esse amarelo, esse azulzinho, que composê mais lindo, de bom gosto, olha a qualidade. Essa é uma tendência que veio da Europa esse ano. Você vê, é um amarelinho com azul, o xadrez misturado. Isso é uma feira que nós fomos em Frankfurt para trazer para você exatamente essa estampa moderna. Nós nos preocupamos em trazer para vocês o que tem no primeiro mundo, em Europa, Estados Unidos, para você. E temos ofertas especiais, por exemplo, esses lençóis são importados. E todo esse espaço, você vai encontrar produtos com três pagamentos de R$ 9,90. Esse urso aqui é o Teddy Bear, famosíssimo em Paris. Olha o tamanho do porta-travesseiro. Nós temos outras estampas, o outro lá embaixo, o Pierre Lapin. Na parte de baixo, nós temos os lençóis de casal, lençol de baixo com elástico. Dois porta-travesseiros, também R$ 3,9,90. Aqui embaixo, nós temos um edredom light, solteiro, algumas peças em casal, absolutamente antialérgico. De R$ 80,00 por R$ 3,9,90. E temos o pena de ganso, mais cluma de ganso também, R$ 3,9,90. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, se eu não me matar. Quer dizer, não tem como você não comprar, né, gente? Agora, aqui diminui ainda mais o preço, R$ 3,90. Olha, travesseiro R$ 3,90. E todas essas toalhas, três pagamentos de R$ 3,90. Olha, minha amiga, isso aqui é quase dado, porque uma Barbie, um dálmata, vale a pena, porque, olha, para a piscina, para colocar no seu banheiro... Lógico! A sua criança vai amar. Ou também a criança que está dentro de você, né? Que linda! Olha, não dá para deixar, as cores são lindas, tem que ir para a piscina bonita. É, ou não é? Então, na hora de você dar um presente, lembra da minha Martã, que além de você fazer toda a sua casa aqui, cama e banho, você ainda tem ideias para o presentear maravilhosas. Tem muitos endereços para você, não tem desculpa de você não vir. Em Moema... Nós estamos em Moema, na Avenida Ibirapuera, temos uma loja linda perto da igreja, temos em Pinheiros, na Rua Fradique Coutinho, em Santo André, na Rua Senador Flack, aqui no Tatuapé, é a Avenida Celso Garcia, temos o Center Norte, que fica até às 10 horas da noite, e o Shopping Osasco Plaza, também até às 10 horas da noite. Minha amiga, a Amy Martã é o novo conceito de vestir sua casa. Tudo em promoção, esperando você para um cafezinho. Está esperando o quê? Claro que está esperando, porque Shopping Tour é a cara de São Paulo.